Bem-vindos a Budag Nerd! A gente vai conferir o game Super Mario Bros. 3 do Nintendinho aqui rodando no Nintendo Switch Online. Então fica ligado aí! Esse é um game clássico de Nintendinho e na minha opinião é um dos 5 melhores games da história dos videogames, né? Eu tenho um carinho muito especial por esse game aqui. Eu também. Então vamos lá conferir. Competição, competição. Vamos ver aí. Vamos ver se lembra dos macetes dessa vez. Nossa, esse jogo é muito bom. Olha as músicas. Aí. Tá, eu sei que tem a função de ficar transparente ali, mas pra esse momento aqui não importa muito. Vocês querem que eu fique transparente? Ah, acho que não lembro. Ai, dá pra voltar mesmo, né? Dá? O 3 dá, né? O 1 não. É verdade. Tem que ficar agachadinho aí. Fica agachadinho aqui, ó. Se é uma fase que tem muitos desses, das plataformas, ó, tu passa a fase só nessa malandragem aqui, ó. É, o inimigo não pega. Aí fica atrás dos arbustos. Aí dá pra voar. E essa fase dá pra passar quase toda no céu, né? Aham. Boa. Aí. Isso aí. Ai. Opa, me empolguei. Aí tem o macete. Ixi. Aí mesmo. Boa. É, essa primeira fase é curtinha, né? Mais um aquecimento mesmo. E sempre lembrando que o ideal é pegar a estrela aí, que se tu junta três estrelas em três fins de fase, tu ganha cinco vidas. Esse jogo tem bônus muito legais. É, eu curto bastante. São bônus bem variados. Tem jogo da memória, tem aquele de encaixar as pecinhas dos bonecos. O jogo da memória era o meu favorito. Eu adorava. É, jogo da memória é bom mesmo, porque a pessoa ganha muito item, né? Aham. Ah, aqui tinha um esquema assim, né? Aham. Pois é, mas aqui pra frente. E a estrela. Segundo. Segundo é estrela. É. É peninha. Ah, não, era peninha tu já deu. A estrela eu acho que é mais pra frente, né? Por aqui. Aí. Nossa, eu detesto essas plantas carnívoras, são muito malvadas. Iêêê. E a pressão agora de conseguir a terceira estrela. Agora fica toda com a Gabi a pressão. Fase 3. Iêê. Tá. Ai. Olha aí, já começamos aí, né? A gente passa correndo desse verde aí que eu detesto. Tá com medo dele? Tá, vamos enfrentar? Vamos enfrentar. Ixi. Ó. Tá bom. Viu, pessoal? Vencer os medos. Ah, aí também tem outro macete. Tem. Tá aí. E aqui, se não me engano, tem... É. Pro céu. Vamos pra ir pro céu. Boa. Tá aí. Ah, quem é que não gosta de moedinhas nas nuvens? É, o bom de pegar a moeda é que realmente a pessoa nem percebe que vai ganhando mais vidas, né? A cada 100 moedas é uma vez. Não é que vai fazer total diferença, mas pra frente, né? É, agora até não precisa muito, mas lá nas últimas fases, olha, esse game ele tem um design de fases que a dificuldade vai ficando progressiva mesmo. A gente sente que os mundos lá da frente são muito mais difíceis, né? Yeah! Boa! Seguiu os trunos! Andou bem. Esse barulhinho é assim, ó, dos meus ouvidos. Muito bom, né? E aí, qual? Pega a última. A última? Eu sempre pegava do meio, mas a última... Peninha, tá bom? Tá ótimo. Olha lá, fase 4 aqui. Sério, e na fase 4 é muito dos taradinhos do jogo, porque tu podia passar direto, né? Castelinho. Ah, tem que pegar uma peninha aqui, viu, porque... Ah, facilita nessa fase aí, facilita. Seco aqui é complicado. Tem, acho que, peninha ali pelo... Não sei se é esse próximo, aí nesse outro, ó. Nesse Lzinho pequeno aí. Mas é... Aí, aí. Aqui mesmo. Aí! Aí! Olha a diferença que faz uma peninha! Acho que tem vida. Boa! Nossa, ali foi quase. Ah, essa foi boa. Eu gostei que não desistiu, né? E o desespero? Tem alguma coisa ou não? Acho que tem aqueles pontinhos ali. Ah, mas aí é difícil pegar ali. Tá bom. Aqui é só pra deixar a gente nervosa ali, sabe? Hum. Ali não tem nada, né? Tá, deixa ela ali. Na paz. Ah, cogumelo! Ih! Cogumelo! Ah, esse aqui... E agora aí? Vamos ver. Ó. Ó. Iiiiih! Sempre foi muita sorte. Mandou bem. Porque eu me lembro que quando eu era pequeno eu tinha toda uma manha de temporização, assim. Aí dessa vez eu fui tentando quando passava, assim, tentava clicar nos meus tempos, mas... Ah, mandou bem, mandou bem. Ah, dá com 17 vidas aí no primeiro castelinho. Tá bom. Esse aqui tem aquele meio lango-lango ali de inimigo, que é amarelinho, né? Tem os bracinhos... Ah, que ele fica fazendo assim? Ah! Eu prefiro até pena nesse aqui. É, ali tem a florzinha, né? É. É. Ah, vai passar na manha? Olha que acaba isso aí. É, por isso que eu não vou me empolgar muito. Aí tem uma pelinha. Ah, aqui tem que cuidar pra não correr e pular e daí ficar voando. Eu morri muito aqui por isso. Tipo, eu corria... Eu corri e fazia assim, ó. Daí ele começava, tipo, a dar a possibilidade de voar e eu tentava pular e daí ele me levava pros... Se empolga. É. Aí, tranquilo, já é o chefe, né? Tá, que tem uma manha de tipo... Tchum, tchum e tchum. Tá, isso aí é... Isso aí. Isso aí é barbada, né? Isso aí primeiro é ok, né? É, os inimigos dos Marios mais novos, da turminha do Bowser, acho eles mais difíceis, né? É. Ah, isso aí eu detesto também. Vamos já pegar ele aqui, cara. Ah, 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 ah. Olha, a gente rida esses inimigos fáceis, mas olha. Dá um sufoquinho. Que nervoso. Vamos dar uma deslizada básica aqui, né? Essa fase nunca gostei. Essa aqui... Com esses bichos duros assim no carro. Vou tentar lembrar aqui. Aqui tem um macete, né? Tem uma gominha aí, é. Ah, pra ir pro céu. Bora, Mario. Tá preguiçoso. Ok. Ó, aqui tá de boas. É só pegar as moedinhas. Esse bônus é muito light, né? Nem que podia ser nublado o tempo todo. Porque ele ia ficar só nas nuvens. Ia passar o mundo inteiro. Tá. Aqui. Oi, essa aqui não dá pra dar burra. É de surpresa essa sacaninha ali. É. Agora tem que pegar cogumelo, né? Ah, não deu. É, agora eu acho que o ideal é pegar a estrela, se der, que daí eu acho que dá mais do que... Será que cada um diferente dá mais? Aham. Eba! Jogo da memória! Uh! Vamos testar a memória da Gabi agora. Vamos lá! E onde é que é a flor agora? Eu chutaria por aqui. Ah, aí, boa. Aí eu chutaria... Não. Flor de novo? Mas sempre tem duas estrelas nas pontas. Não. Ih, cogumelo. Ih, tudo errado! Olha aí, aí eu quero ver, hein? Pois é. Não lembro muito dessa, não. Aí. Olha, tá legal, né? E essa aqui tem essa chatice do cogumelo sempre pro lado errado, né? É, isso é... O cara que criou essa ideia aí, hein? Muito na zoeira, né? É. Tá, boa. 18 vidas. Erei. É, ela amou uma peninha nessa fase aí. Eu gosto que aqui a música acelera, tipo... Boa, deixa eu deixar uma moedinha ali. Deixei. Cai aí. Tá. Aí, dá um pulão. Aí. Acho que é uma vida só daí, né? É. Vamos no castelo, então. Socorro, o rei foi transformado num cachorrinho. Ah, vamos encontrar a varinha mágica. Pra gente mudar ele... Pra forma dele de volta. Daquele cachorro se coçando ali, não sabe. Um cachorro puguento ainda, né? Uhum. Ah, o cabelinho. Detesta esse cabelinho, ele me assusta. Tá. Aêêêê. Esse aqui é clássico. Iêêêê. Super Mario. Beleza, vamos salvar o rei, né? Transformar o rei de volta. Num homenzinho. Uhum. Uhum. Mario, você atirou do penhasco? Aí, ó. É. O rei. Abdullah, Abdullah. Legal, hein? Ó, cartinha da princesa. Eu sempre achei que esse prêmio fosse uma batata. É uma super pena, né? Daquela que a gente sai voando. Às vezes não parece uma batata. Parece uma batata, né, galera? É, achei que o penha fosse tipo o potato. Penha de potato. Galera, esse foi um gameplay rapidão. Só pra gente conferir um dos meus jogos favoritos. E um dos games mais clássicos da franquia Mario, né? Então a gente vai ficando por aqui. Se quiserem ver mais algum game retrô dessa coletânea de Nintendinho, deixem aqui nos comentários, viu? E até a próxima! Tchau!